A madrugada só incomoda quando você ainda não aprendeu a ficar em paz sozinho Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite, fiz ela virar dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos e um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tema, são várias revoadas É foda, mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Na porta desse vá de novo Conveniência tá fechada, eu tô é doido Eu tô é doido Gosto de me sentir assim Meio Robin Hood que chegou da guerra Jogando dinheiro na favela Eu falei pra não desistir que a gente ainda ia brotar No mustangão branco ferula Não sobe, desce, vai e volta A gente aprende que o que importa É não se importar demais Se for preciso a gente corre atrás Mas se for preciso até nunca mais Com licença aqui que nossa escola é nossa rua Vivência mais com pressa Tipo esse pé na lua Dois parceirinhos roncando forte Numa poste E até os fantoches que eram inimigos aplaudindo Desce pra pista pra ver Como que é nosso rolê E até pode chover Gelo não vai derreter Tô indo abastecer Lá no portinho do ABC Já peguei o Narkley E aquelas lá do Privé deu bom A Maroc é choque nos alto-falante Nas vinte e seis ouvi de estimulante E sem diploma na estante O moleque venceu Problema seu Hoje é marcha nos rasante Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite, fiz ela virar dia No resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos e um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tema E são várias revoadas É foda mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Na porta desse bar de novo Que conveniência tá fechada Eu tô é doido Eu tô é doido Nossa, minha loucura, minha felicidade surge A lucidez só chega quando o dia raiar Não deixe que os problemas acabem com o seu sono Mas deixe o sono vir quando for pra você sonhar Quando a carência supera todas suas razões Escolha pode se tornar suas desilusões Eu pelos bololos no embalo de solidões Bebendo pra esquecer as mancadas das relações Mais uma vez amanheceu E eu tô sentado na mesa do bar Eu não sei o que aconteceu, só tô aqui Com outra garrafa de vodka Ontem foi open boy E eu sou mais um maloqueiro da quebrada Todo sacer e vinil trazer voada Sou bandoleiro, amante das madrugada Vamos viver que a vida é única Não se iluda Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite, fiz ela vir a dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos e um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tema, são várias revoadas É foda, mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses caras preta vai queimar Na porta desse bar de novo O conveniência tá fechado Eu tô é doido, eu tô é doido Eu tô é doido B